Olá pessoal, esse é o Spartan Nidark, muito bem-vindos aqui ao canal. Ora, hoje temos novamente aqui um episódio de Little Nightmares. No último episódio morramos umas quantas vezes, agora estamos aqui num encontro mais direto com... Eu nem sei que raio de monstros é isto, são tipo uns anões gigantes, com mãos gigantes, com cabeças cabessudos. Não faço a mínima ideia, não tem olhos, tem um pano enrolado na boca, o que é que está a merda pá? Mas pronto, ou que parece se eles andam a cozinhar os miúdos, é o que andam a fazer, não faço a mínima ideia, mas isto é creepy. E vamos pronto, fazer com que a nossa Six consiga ultrapassar aqui estes cabrões. Oh, é verdade, não podia ter roubado isto. Oh, caracias, o gajo vai-me ver, não é? Havia um gajo lá dentro, pô, olhei ele, olhei ele ali já. Foz, foz Six, foz. Não sei como, mas foz. Se é que ele vem para aqui, o gajo se calhar não vem para cá, para dentro, não é? Não, fixe, fixe. Então vá, vamos lá, Six. Olha, se não percebo se ele me está a ver ou não. Ui, não, não, está aí lá para o fundo. O que é cheiro? Pai, eu estou a andar de piqueirinho por aqui. Faço a mínima ideia se o que está a ver, pô. O que é que é que é que eu quero? Ah, que ficha. Então quando o gajo toca ali, eu posso passar a correr, não é? Será que eu posso subir os relógios? Era para sair de trás, não é? . . . Troca a tua energia e olha a tua energia. Deixa eu deixar o relógio para asilo de minute tempo. Tder, defende. Olha, toca a relógio, toca. Sim, não já fiz, caralho. Ok, como é que eu preciso de uma ticena para tirar aqui, será que posso estar levado nos sapatos? Se calhar posso, não é? Toca lá, vá lá, vá lá! Devo estar para tocar isso! O que é que aconteceu? O que é que aconteceu? Não aconteceu nada, fecha, fecha, fecha! Ui, carasso! Ui, oi que eu vi! O que eu vi! Toca, 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 toca! Vá lá, vá lá, vá lá! Sobe aí Six, sobe isso, sobe isso, sobe isso! Eu não faço a mínima ideia para quê, mas sobe, sobe, sobe! Ok, ok! Ui, um piano! Tu não caes, ah! Aqui não há nada Six! Ah! Não morras, ah! Onde é que estás? Estás aqui! Ok! Sobe aí, sobe aí Six! Temos ali uma porta, se calhar temos que ir para o piano, vá lá! Bora, sobe isso, filha! Uh, carasso! Estão os livres aqui! Tu não caias, ah! Uh! Boa, boa! Uh! Isso, continua! Cuidado, cuidado! Ih, carasso! Seguindo bem, vou ter o que este gaste tem também! Vamos ver, hein! Nem sabem ler! Uh! Carasso! É direitinho para o gás, pá! Direitinho! Six! Temos uma alavanca, não é? Ah! Espera! Não temos nada! Temos que ir lá dentro buscar, não é? Pois claro! Está bem! Já vi que está ali aquilo! Onde é que ele anda? Sobe isso, filha! Sobe, 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 sobe! Consegues subir aí? Consegues? Boa! Boa! Não caias, miúda, pá! Pega-me aqui! Pega-me aqui! Pega-me aqui! Pega-me aqui! Olha aí, olha aí, olha aí, olha aí, tem coisas para ti! Pega essa merda! Pega-me, estúpido! Caraças! Temos que ir para ali! Por que é que fizemos mantequinho? Para nada! Espera, espera! Tira mantequinho para ali! Sobe, 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 sobe! Que alguém aí! Sobe que alguém aí! Isso! Vai para dentro! Boa! Olha! Alavanca, alavanca! Agarra, agarra a alavanca! Não! 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 Como é que eu faço para abrir a porta? Caraças! Podemos simplesmente ir para aí, não é? Pera! Deixa-me lá ir eu aqui à procura de alguma coisa! Ah! É só de lá, Six! Temos aqui uma lata! Ok! Temos aqui outra coisa qualquer! Não! Ush! Temos aqui uma cadeira! Você quer subir aí, Six? Não tenho uma ideia do que é que estás a subir! Mas... Estás a subir alguma coisa, Six? Não! Ui! Caraças! Iamos morrendo! Puxar a televisão, não? Não! E isto aqui! Conseguimos puxar isto? Como eu não? Oh! Caraças! Six! Como é que a gente vai sair daqui, miúda? Aqui! E vamos aqui! Salve! Salve! Vá! Estás a subir? Não percebo nada! Caralho! Está escuro! Ui! Oi! Ah! Espera aí! Está ali qualquer coisa! Não é? Vá para não se ver um puto desta merda! Está escuro! Caralho! Eu não vejo nada! Não dá para ver nada! Esta merda é tão escura! Porquê? Vamos lá! Vamos lá! Estamos na televisão! Está alguma coisa ali em cima! Está, não é? Mas como é que eu vou lá para cima? Vamos lá! O que era isso? Eu soube lá isso! Ah! Podes puxar a cadeira? Não! Não pode! Vá lá! Vá lá! Vá lá! Só para ir! Já se viste? Já! Ok! Tenho aqui uma caixa à pedra! Posso me abaixar e passar aqui? Não! Não! Está ali alguma coisa? Não! Como é que eu faço esta merda para lá? Não! Está ali alguma coisa? Sig! Sig! Estás pendurada! Oi! Oi! Estás aí? Já te vi Sig! Já te vi! Já te vi! Não estou a ver um cu! Mas está bem! Isso! Mata-te! Mata-te! Estúpida! Então como é que eu saio daqui? Caraças! Estiquei lá acima com a certeza! Não é? Não é? Tem que parar aqui para jogar aqui dentro? Não é? Isso que dá, não é? Vamos ver! Esta merda não faz nada! Como é que eu vou sair daqui? Não é bom sítio para te viste prender, ó! Se! 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 Tem que estar aqui alguma coisa em cima, com a certeza! Cras! Lá! É o único sitio onde a gente consegue subir? Cabrage! Tive ali uma caixa de música. O que é? Que é aquela merda? O resto... é morte certa, não é? Sigs, não consegues ir aí dentro Estás morrendo outra vez Sobe lá, essa merda O que estás a fazer Oh, que porcaria Sigs Ai, o caralho Estás meio nervado à merda Sério? Não consegues subir porcaria de um Uma escada, não sei o que é isso Andar lá para o lado Não Para o lado Sério Oh, caralho Como é que eu saio daqui? Tira isso lá para cima Será que está parecendo a detruição? Ah, devíamos ter se pedido a vela para cima Se cadar, pá Será que a gente vai se embora e deixa a porta aberta? Era fixe Acho que é a única hipótese da gente fugir também Babiás, eu acho que a gente vai tentar abrir o cantinho Pois é, o gajo vai me matar E aí O que é isso? Agora vamos lá. Vamos lá. Tá quieto. Olha aqui! Um save point! Boa! Vamos correr, vá! O que é aquela porcaria? O que é aquela alavanca? Aqui! Ok! Não sei o que a alavanca faz! O gajo aí vem! O que é que eu fiz? Ah, espera! Não vi para aqui! Ah, vi mais para cima! Está bem! É verdade! Ah, vai! 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 Isso acaba ou não? Isso não acaba? Ah, não é para soltar, não é? O que é isto? Não é nada? Opa! Então! Tem que buscar alguma coisa? Não havia aqui nada ou havia? Um livro? Ah, espera aí, espera aí! Isso encheu! Larga a luz! Boa! Ok! Vamos embora, a Six empurra! Isso, isso! Força! Força! Ok! Boa, Six! Vamos lá! Outra vez! Deve ter que pôr aqui para saltar ali para a porta! Ok! Tá! Vai! Vai! Antes que isto te fuja! Ah! Boa! Oh! O que é a ganda tanga? Pá! Tão mal remassa... Oh, caraças! A sério, pá! Vamos lá, Six! Outra vez! Vamos empurrar isto! Vamos, 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 vamos! Mais um bocadinho! Oi! Sai! Para aqui! Empurra! 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 O papazinho! Debagarinho! Cuidadinho! Para não queimar no vapor! Apanha a garra com amor! Apenha a garra com amor! O papazinho está lá dentro! Eu sou sujitante! Pá nos jojos! É na hora de dormir! Pá! Só! Só! Larga isso, pá! Apanha! Pá! Não me enganas! Oh, graças! Oh, meu Deus! Íamos caindo lá abaixo, lá abaixo. Para o dormir para sempre. Ai que aí! Vamos embora! Continua Six! Estou a ouvir ratinhos! Mas mal! Por pouco, por pouco não nos chafávamos. Não me engana, não me engana, não me engana, porque eu não sei onde é que é para correr, onde é que é para andar, onde é que é para saltar o caracis. Vá, Sigues. Vamos lá. Não chega a essa equipe não Vai papar a fruta ao outro Vai-te embora Se tu quer chegar no caminhão aqui Mas o que é que eu tenho que fazer, pá? Fazer por aqui, não Ah, deve ter que passar quando ele está Apapado lá em cima Ok Vou lá para cima, boa Boa, Six, boa Guerra, o que é isso? Posso comer isso, não Isso me dá fome, eu quero ver Eu quero ver, não comes a mesmo Oh, carasso Oh, Six, foge, foge Oh, cozido Larga a luz, queres a luz para quê? Oh, merda E logo contra aquilo, pá Vamos lá, vamos lá, Six Outra vez, outra vez Então eu tenho que deslizar, não é? Em um dos cantos de preferência, para morrer Vai, 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 vai Vai, Six, vai, Six Oi, 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 oi Boa, toma cabrão Oi, o gajo, o gajo está aqui Oi, 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 oi O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? O que eu tenho que fazer? Deu os braços do gajo, meu Deus Vamos esperar o que que eu faço? Oh, mas certo, né? Ah, pô Oh, carasso Os braços chegam ali Oh, Toninho 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Penta! Penta carassas! Penta! Penta carassas! Não dá para me agarrar ali! Onde é que eu tenho que ir? Pera, se eu fizer assim... Oh, que merda! Tenho que esperar que a mão fuja! Vou lá devagarinho e puxo aquela merda! Se calhar! Não sei, mas deve ser! Quase de certeza! Vou ali devagarinho! Tenho cuidado com a mão! Estúpido! Ok, tem que ver qual das mãos é que é! Se calhar é aquela que sobe durante mais tempo! Ok, se eu fizer tipo assim... Ah, carassas! Como é que eu vou fazer aquilo? De certo jeito tenho que puxar aquela porcaria! Vamos lá ver! Vamos lá ver! Portanto, se eu estiver lá em cima... Veja, não me apanha, né? Tenho as duas mãos esticadas! A gente vai saltar! Corre, corre! Puxa, puxa, puxa! Puxa, puxa, puxa! Ah, caraças! Mas o gajo apanhou mesmo assim! Mas vi que já deu para apanhar uma coisa! Espera! Se eu for aqui para o meio... Vai esticar pela mão! A gente corre! Não apanhar esta mão! Não apanhas isso? Não! Ok... Não! Não, 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 não! Não, 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 não! Não, 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 não! Ok, mas esta mão fica bem da limpa. Ok. Pô, acho que acaba ali. Ela vai andar para baixo. Depois vai lá mais rápido. Não, gosto mais desta mãozinha aqui deste lado. Ok, tira lá, tira a mão daí, tira a mão daí, tira a mão daí. Ai, agarra qualquer coisa, Siggs. Toma, cabrão, até parou o jogo. Ficaste de embaraço. Oh, que nojo. Ui, estou-me a agarrar. Ui, oi, oi. O que é isto? Oh, está morta, caralho. Eu sigo-me a agarrar. Ora, Siggs. Oh, mas menos um, menos um, hein? Menos um, este já não se sentei mais. Agora está a salvar? Está a salvar por quê? Se eu estou num túnel. Oh, caralho, vem merda aí. Vem merda, de certeza. Oh, te faz-te dormir. Pois, deve estar cansada, coitado. Vamos lá. Se calhar vamos ficar por aqui, oh, Siggs. O que é que achas? Deixa eu ver o que é que há aqui em cima, está bem? Então, sobes. Estás mesmo cansada. Olha aí, abre a boca. E bebes águinha. É, fixe. O que é isto? É, coisas do matador, pá. Uh! Estou a ver onde é que isto vai dar. Quer dizer, isto é do matador não? Não tem lá muita piada e vir agarrado a isto, não é, Siggs? Uh! Um sapato está ligado. Uh! Crencinhas. Olha, minha filha. Olha, olha. Me dá um gordo, pá. Uh! Aquilo é o cozinheiro com essa certeza. O mais gordo, não é? Está sempre a dar o dente, um cabrão, pá. Ainda tantos aqui, meu Deus. Oh! Ainda para mais estou com fuminha. Oh! Siggs, Siggs. Vamos, temos que arranjar comidinha, né? Temos que arranjar comidinha. Olha aí, olhem o rato. Apanha o gajo! Ui! Espera, espera. Está ali uma ratoeira. Deve ter que irzinho. Olha, o rato já foi. Tenho cuidado, Siggs. É melhor irmos à do rato. Vamos à do rato. Se a gente vai ali à ratoeira, vamos ficar já sem manita. Calma. Olha ali, olha ali, olha ali. Não, não morres. Não morres. Aproveita que o rato morreu. Dá-lhe uma dentada. Que sou lixo. Come, come. Olha aí, olha aí. Ah, eu pá, tem que ser. Que nojo. Que nojo. Para ao menos tiravas o pelo. Fogo. A sério. Ai, cariño. Estou todo arrepiado com esta merda. Que nojo, Siggs. Que nojo. Puta-se. A sério, Siggs. Esse rato, cara. Quando a forma aperta. Pois. Eu compreendo. Quer dizer, não te compreendo, né? Nunca comeu um rato, caraças. O que é que eu uso? Se tenho que empurrar-se daquela percaria, não? Ou és tu? Posso te empurrar? Posso te empurrar? Não? E tu, se calhar a ti, posso? Porra aí, Siggs. O que é que eu faço? Sim, sim. O que é que eu faço? O que é que eu faço? Eu quero saber o gordo. Da mãe do gordo. E vamos ver direto a ele. Não é, Siggs? Ok, vamos lá. Vamos empurrar aqui isto. Sup, Six. Larga isso, pah. Ok. Oh, já estou a vir uma faca, cabrão, para estar a cozinhar. Onde que tu andas? Caramba. Ah, é peixe. É peixe, é peixe, é peixe, Six. Estamos bem, estamos bem. Mas este tem olhos. Oh, graças. Só para isto que estás a cozinhar, oh. Filho de um raio. Ok. Vamos chegar por aqui, Six. Fica feio, fogo. Essa coisa é mais feia. Vamos pôr assim. Isto é meio feio, pá. Ah, que gordo. Bem pessoal, mais um episódio aqui. É horrendo desta Six, pá. Coitada da miúda. Isto é bem que isto é pequenos pesadelos, não é? Isto é um verdadeiro pesadelo, fogo. Primeiro, ao menos, já cortámos os braços aqui. Eu pedi da mãe, que eu estava a apanhar os miúdos. Agora temos este aqui. Está comendo pichinho. Pichinho não é mau, é? Pichinho não é nada mau. Enfim, espero que vocês vão gostar aqui da série da Little Nightmares. Da pequena Six. Continuem a darem aí os vossos likes. Subscrevam o canal, se ainda não fizeram. É isso. Quanto a vocês, vejo-vos no próximo vídeo. Tchau.